Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá, bom dia para você que está nos acompanhando nesse início de transmissão ao vivo, estamos aqui na comunidade matriz da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, daqui a pouco, daqui a instantes, a Santa Missa de Domingo de Páscoa com o padre Geraldo dos Santos, bom dia para você que está nos acompanhando aqui na cidade de Mauá, nas cidades vizinhas da região do ABC, também no estado de São Paulo e outros estados também, enfim, onde você estiver, nós estamos com você através da transmissão ao vivo, fique em casa, tome cuidado, siga as instruções da nossa diocese e das autoridades sanitárias do país. Diocese de Santo André, 65 anos evangelizando a região do ABC paulista, PASCOM, região Mauá, evangelizando através das imagens. Teremos início agora a Santa Missa do Domingo de Páscoa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. batizados e batizadas, Deus aqui nos reúne para que celebremos a certeza de que por Jesus Cristo, Ele abriu hoje para nós as portas da eternidade. na divina liturgia, as mesmas portas estão escancaradas para recebermos a imensa misericórdia do Senhor, que se derrama sobre nós pela ressurreição de Cristo e dela sermos portadores. Nesta certeza, cantemos divinosos. Música Celebrar Celebrar Pedido Música 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 ressuscitou ele para sempre ressuscitou ressuscitou ele para sempre vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar vamos celebrar ressuscitou meu Senhor em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo Amém em nome do Pai em nome do Pai em nome do Espírito Santo Amém 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 Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa páscoa, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, como Deus, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. E com muita alegria, vamos descer nesta manhã, nesta manhã cheio de sol, dê-nos glória ao nosso Deus cantando. Glória, glória, glória. Glória. Glória a Deus, nas alturas, nas matelas, nos amados. Glória, glória. Glória, glória. Glória, glória. Deus que Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória, glória Glória, glória Senta nós com Jesus Cristo Como engenho do Pai Vossos dons, Deus, Deus, Deus Nossas corpos pelo ar Glória 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 Vossos dons, eu vou lutar Com o vosso intercessor A poder dos nossos pedidos E a briga dos nossos lábios Glória 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 Nosso bem-o de sois e um santo O artes e o Senhor Com o Espírito divino Deus Pai o Espírito Glória 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 Porém, meus filhos Neste momento de oração, neste caminho de Páscoa Queria convidar todos vocês a colocar no altar do Senhor Todos os desejos, todas as intenções que nós trazemos nessa santa missa É claro que primeiro nós queremos rezar por todas as pessoas que estão doentes Por todas as pessoas que estão no céu Pedir a Deus que conceda a todos a vida e a luz eterna E para todos vocês que choram pelos seus entes queridos Não só pelo coronavírus, mas pelos parentes, por outras pessoas que fizeram parte da vida de vocês Nós estamos rezando, nós estamos colocando agora no altar do Senhor Mas nós também queremos nesse momento de oração Dar glórias a Deus, dar graças a Deus por tantas coisas que Deus nos dá Talvez nem todo mundo está em Mauá Participando da Santa Celebração Mas hoje em Mauá o sol nasceu assim Brilhando com muita força É como se o próprio Jesus mesmo que é a luz estivesse Nos abençoando com esse dia Então nós temos tantas coisas boas para a gente dar graças a Deus Para a gente orar por Ele Não só pela tristeza, mas olha a família da gente Pela nossa igreja Olha tantas pessoas agora nesse momento também De dois estão se juntando para ajudar o próximo Então nós devemos dar glórias a Deus E rezar também por todas as coisas boas que Deus nos dá Oremos Ó Deus, por vosso Filho vigente, vencedor da morte Abristes hoje para nós as portas da eternidade Concedem-nos, celebrando a ressurreição do Senhor Renovados pelo vosso Espírito Ressuscitemos na luz da vida nova Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Deixemos-nos tomar pelas mãos de Maria da Helena Uma mulher apóstola dos apóstolos E confirmar que hoje é o dia que se glórias para nós A fim de compreendermos pelas escrituras Que Jesus ressuscitou nos mortos No Júlio Nacional, ouçamos Leitura dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vossa vez que o que aconteceu em toda a Judéia A começar e na verdade a glória Depois do batismo pregada no chão Como Jesus de Nazaré foi ungido do Deus Como o Espírito Santo e com o poder Ele entrou por toda a parte Fazendo o bem e olhando a todos Os que estavam dominados Porque Deus estava por ele E nós somos testemunhas De tudo o que Jesus fez na terra Agradeço a Deus Que eles nos amam Eles o mataram Pregaram a luz Mas Deus o ressuscitou Por esse dia Conceitem-me Manifestassem Não a todo o povo Mas as testemunhas Que Deus havia escolhido A nós Que podemos entender O Senhor Jesus Depois que ressuscitou nos mortos E Jesus nos mandou pregar ao povo E testemunhar Que Deus foi postumindo Jesus Juiz dos filhos E dos mortos Todos os profetas Eu testemunho Todo aquele que tem Jesus Recebe em seu nome O meu dano dos pecados Palavra dos pecados Graças a Deus Este é o dia Este é o dia que o Senhor Fez para nós Agradeço a Deus E Deus E Deus E Deus Este é o dia que o Senhor Fez para nós Agradeço a Deus E Deus E Deus Agradeço a Deus Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom E Deus é a sua misericórdia A casa de Israel Adora o dia E Deus é a sua misericórdia Este é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor Fez para nós Agradeço a Deus E Deus A mão direita A mão direita Que o Senhor Fez para mim A mão direita Que o Senhor Me levou Não poderei Não poderei Mas não poderei Viver Para cantar as grandes obras Do Senhor Este é o dia Este é o dia que o Senhor Fez para nós A abençoa 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 O Senhor Ele se pôde E a robe A b many Meu Deus Por isso Aُ abençoa Ele fez a nossa zona Este é o dia que o Senhor está a nós Arreglamos em Ele e exibimos Este é o dia que o Senhor está a nós Arreglamos em Ele e exibimos Leitura da carta de São Paulo aos todos os seres Irmãos, se ressuscitámos de todos Esforçámos por alcançar as coisas do mundo Onde estámos, sentada de leite de Deus As filhares que merecem e não as coisas que merecem Pois vós prometes E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus Quando Cristo possa vir aparecendo em seu tempo Então nós apareceremos em Ele e vestimos de glória A vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus E a vossa vida está escondida por Cristo em Deus Aleluia 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 O nosso poder Pascar Jesus Cristo Já foi imovado Celebremos E assim esta festa Na sinceridade Liberdade Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo João Glória ao Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus Bem de madrugada Quando ainda estava escuro E viu que a pele tinha sido retirada do túmulo Então, ela saiu correndo E foi encontrar-se no pé Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhe disse Tiraram o Senhor do túmulo E não sabendo onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo E foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais de péssimo que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu que as faixas de linho no chão Mas não encontrou Chegou também esse bom Pedro Que vinha correndo atrás E encontrou o túmulo Viu as faixas de linho Deitadas no chão E o pano que tinha estado Sobre a cabeça de Jesus Não posto como as faixas Mas enrolado num lugar A parte Então entrou Também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu E acreditou De fato Eles ainda não tinham compreendido A escritura Segundo a qual Ele devia ressuscitar Dos mortos Palavra da salvação Glória a nós Senhor Bem irmãos A minha alegria seria Se eu pudesse agora Chegar aqui E ter um monte de gente Para mim Conversar Para a gente falar Desse dia Tão especial Para nós Mas hoje O que nós estamos vivendo? O primeiro dia Da ressurreição E para nós Isso é um motivo De muita alegria Mas eu gostaria De fazer uma pergunta Para vocês Do fundo do coração Nós estamos alegres mesmo? Nós participamos Nós entendemos Da sexta-feira Da quinta-feira Do Lava Pés Depois da Paixão Na sexta-feira Do sábado Da alegria Ou nós Ficamos Lá na sexta-feira Algumas vezes Nós percebemos isso Aqui na Na sexta-feira Santa As procissões São assim Grande Muita gente Parece que a dor Dá mais ibope O acontecimento Da morte Dá mais As pessoas Dão mais valor Do que realmente Na ressurreição No domingo A Páscoa Também Para Madalene Para os discípulos De Jesus Estava muito difícil Para eles Entender O que tinha Acontecido Eles estavam Ainda lá Naquela dor Eles estavam Lá na cruz Ainda Era muito difícil Foi muitas dores Eles viram Jesus ser crucificado Ele apanhar Ele ser cuspido Ele ser enfiado Uma lança Sabendo quantas coisas Eles assistiram Estava difícil Ainda Para eles Entender Tudo o que tinha Acontecido As escrituras Ainda Para eles Não tinha sido Uma realidade Bem o que acontece Hoje na liturgia Que está nos contando Que Maria Madalena De madrugada Quando aí Está falando De madrugada O texto Está falando De madrugada Tem um sentido É do que Eu estou falando Na madrugada Ainda não dá Para ver direito Tem uma névoa Ainda Que cobre Então É com o sentimento Deles A madrugada Significa Esse sentimento De escuridão De estar perdido De não saber Qual o caminho Mas Essa madrugada Também pode ter Um outro sentido Queria que vocês Refletissem isso comigo Madrugada O que está acontecendo É que já está começando Um novo dia Vai clarear Um novo dia Então Se há a escuridão Da névoa Da noite Escura Mas já existe Um sentimento De uma luz Vai surgir Uma luz nova Vai surgir Maria Madalena Isso é uma mulher É a primeira A perceber Que Jesus Não estava no túmulo Estava tudo colocado Os panos O linho Estava tudo do lado O que ela fez Acharam que tinha Roubado O corpo de Jesus Ela vai correndo Com seus discípulos Lá falaram Dos discípulos E o discípulo Mais amado Quando ouve O que tinha acontecido Vai correndo É o primeiro Que corre Ele chega Muito mais Muito antes De Pedro Por quê? Qual o sentido Disso? É porque quem ama Quem ama Vai mais depressa Quem ama Não coloca barreira Quem ama Não tem limites Quem ama Se doa de verdade E outro sentido Desse primeiro Que correu Do primeiro discípulo Do amor dele Quando ele chegou No túmulo Ele entendeu Ele creu Ele compreendeu Que Jesus Tinha ressuscitado Ele não precisava Nem entrar lá dentro Da córrela Ele queria Ele já tinha entendido O amor dele Era tão grande Que ele já tinha entendido Que Jesus Tinha ressuscitado Para nós Então Esse Esse primeiro encontro Esse primeiro entendimento Da ressurreição de Jesus Nos alegra Nos anima Na nossa caminhada Porque nós professamos A nossa fé Não no Deus da morte Mas nós acreditamos Firmemente No Deus da vida E é isso Que a primeira leitura De hoje Está nos mostrando Lá dos atos apóstolos Como esses homens Como eles conseguiram Professar a sua fé Foi uma caminhada Foi dia a dia Eles foram compreendendo O que estava acontecendo Nesse momento E durante esse momento Agora Nesses dias De páscoa Que nós vamos ter Nós falamos da vitória Da páscoa Nós vamos percebendo Isso Os acontecimentos Que vão mostrando Para os seus discípulos Para eles Usar os atos do apóstolo Todos os acontecimentos O que Os atos que eles tiveram A partir da morte E a ressurreição Principalmente Do nosso Senhor Jesus Cristo Gostaria Nesse momento Já que nós estamos Falando Aqui no Evangelho De fazer a leitura Da Da mensagem Que o nosso bispo Dio Cezano Dom Pedro Passou para todos nós Dom Pedro Nesse momento Que nós estamos vivendo O nosso bispo Sempre tem mandado Mensagens Para nós Padas Para nos animar Na caminhada E hoje Aqui na liturgia Nós estamos falando Mandando a mensagem Mostrando a mensagem Que ele está Mandando para todos nós Para todos Na diocese De Santo André Então vamos lá Isso agora É palavras Dom Pedro Saudando a você Que está lendo Essas linhas E ouvindo Desejo um feliz E uma linda E feliz Páscoa Esse é um dia Santo Para nós É um dia De alegria Perfeita Uma alegria Perfeita Porque esse mistério Que celebramos É o centro Da nossa fé Se Cristo Não ressuscitou É rona A nossa pregação E a nossa fé Jesus morreu Na cruz Por amor a nós Ao morremos Para o pecado Tudo que ele Nos separa De Deus E dos irmãos Temos a certeza De que Ressuscitaremos Com ele Ressuscitar com Cristo É ter a vida Plena e eterna Para a qual Fomos criados E vocacionados Vida eterna É a vida No amor Com Deus Para sempre Mas Falar em mistério Hoje O que nos inspira Mistério é uma realidade Que ultrapassa A nossa capacidade De compreensão Sobre esta terra É algo Que nos foi revelado Por Deus E que nós cremos Diante do mistério Nós respondemos Com a nossa fé A fé A fé Que é a certeza Daquilo que esperamos E a prova Do que não se vê A palavra paz Irmãos Vem do Arameu Pachá E do Hebraico Pessá Que significa Passar Transitar Havendo chegado A hora de passar Neste mundo Ao Pai Jesus Morrendo Destruiu A morte A duas portas Da vida Eterna Para nós Ele mesmo Fez esta passagem Páscoa Mergulhado na morte Ele a destrói E é vencedor Sobre todas as portas Da vida Eterna Então Celebrar Páscoa É adentrar No mistério Central Da nossa fé Acreditar Na ressurreição De Jesus Que tem Consequências Práticas Para nossa vida Quais são? Neste momento Nós fomos vivendo Não desanimar Não Saber Que é morrendo Que se vive Ter a firme Convicção De que Assumindo E vivendo Em ensinamento De Jesus Cristo Poderemos morrer Com Ele Mas Ressuscitaremos Gloriosos Também Acreditar Que é pela cruz Que se chega a luz Que a vida Não é tirada Mas transformada Ter convicção De que a última Palavra É da vida E não da morte Que a nossa Diocese Celebre a Páscoa Com alegria Não obstante As sombras Desta onda De coronavírus Que todos Nos preocupam Permaneçamos Firmos na fé E unidos Na esperança Porque a esperança Não nos decepciona Recebam então A minha bênção De Pai e Pastor Dom Pedro Carlos Simulim Bispo da Diocese De Santa Terra Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Dos céus Da Terra E eis Eis Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o posto De altos Foi crucificado Por que Segundo De altos Desceu A mansão Dos mortos E ressuscitou O terceiro Divino Subiu aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde Há de vir A julgar Os filhos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na redução Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Caros irmãos e irmãs Desta alegria Pascual Desta alegria Desta alegria A Deus Com mais fervor Para que A quem A quem As preces Súmplica Do seu amado Filho Considere também As nossas humildes Orações E a cada pedido Vamos responder A iluminada A Deus A Deus A Deus A Deus Pela A ressurreição Do Cristo A A Deus A Da Vida Fazer que a Vossa Igreja Seja Testemunha Incrível Da A A A A A No Serviço A A Homens E Mulheres Deste Tito Suplicamos Pela A Ressurreição De Cristo A A A A A Deus É A 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 com a sociedade civil organizada, defendam a vida dos que sofrem, suplicamos. Pela restrição de Cristo, atendei o Senhor. Deus dá vida para que a juventude católica de nossas comunidades, sem alienações e fundamentalismos, seja testemunha da plena libertação que o Senhor nos garante, suplicamos. Pela restrição de Cristo, atendei o Senhor. Pau Deus, ameis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificultades. Ouvi o desejo daqueles que nos surgiram e realizarem os pedidos que se criem em vós, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer agora o nosso periódico. Eu convido a vocês a ofertar a Deus o seu coração e a sua vida. Também vocês sabem que a nossa igreja tem as necessidades dela. Então hoje, a partir das 10 horas até o meio-dia, a pastoral do dízimo estará aqui na igreja, aqui no pátio da igreja, para receber o dízimo, já que hoje, no segundo domingo do mês, é o dia do dízimista, e também para receber a sua oferta para a nossa igreja, para que nós consigamos manter as nossas contas indígenas. Então, oferte a Deus o seu coração, e quem puder também nos ajudar, ofertar e colocar na vontade de Deus a sua oferta e o seu dízimo, cantando e façamos a nossa oferta. Eu não sou nada ainda bom, nasci, mas tu me amas e morres de surra. Diante da cruz Só posso confessar Deus sou Deus sou Toma minhas mãos Te peço Toma meus papéis Te amo Toma minha vida Oh Pai Deus sou Deus sou Deus sou Quando te digo Deus Te amo, oh Jesus Vejo a grandeza em mim Aqueles que posso dar a ti Só meu ser Deus sou Deus sou Toma minhas mãos Te peço Toma meus papéis Te amo Toma minha vida Toma Deus sou Deus sou Deus sou Deus sou Este sacrifício Para a honra e glória De seu nome Para o nosso reino E de todas As igrejas Transbordando-nos de alegria Pascal Nós oferecemos a Deus O sacrifício Pelo qual a vossa igreja Maravilhosamente Renasce e se alimenta Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor O Senhor esteja A convosco Está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em ver Demos graças Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso Deus Nossa salvação Amém Na verdade É justo e necessário É o nosso dever Salvação Dar-nos graças Sempre e todo lugar Sobretudo nesse dia Em que Cristo Nossa Páscoa Põe do lado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado do mundo Morrendo destruiu a morte E ressurgindo Demos a vida Transbordando de alegria Pascal Nós nos unimos Aos anjos e a todos Os santos Para celebrar A vossa glória Cantando A uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor Céus e terras proclamam A vossa glória Osana Osana Nas alturas Nas alturas P goes SANTOS Santo 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 é o Senhor Santo Santo Santo, Santo é o Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Hosana, Hosana As alturas Hosana, Hosana As alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Santo é o Senhor Paz e misericórdia A quem sobem os nossos louvores Nós os pedimos por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor e Nosso que abençoei a essas oferendas apresentadas no vosso altar Nós oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica Conceder-lhe paz e proteção Unindo-lhe a um só corpo Governando-a por toda a terra Nós oferecemos também pelo nosso servo Papa Francisco Pelo nosso bispo Pedro e por todos que guardam a fé que receberam os apóstolos Conceder-lhe a nossa Igreja Santa e Católica E levam-lhe a nossa Igreja Santa e Católica E levam a vossa suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam Em comunhão com toda a igreja celebramos o dia santo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo Veneramos também a Virgem Maria e seus espontos São José Os santos apóstolos de Martes, Pedro e Paulo E todos os nossos santos, por seus méritos e peças Conceder-lhe sem cessar a vossa proteção Em comunhão com toda a igreja cristã Recebei-lhe a orar e com bondade a oferenda dos vossos servos De toda a vossa família Dai-nos sempre a vossa paz Lembrai-nos da condenação Livrai-nos da condenação E acolhei entre os vossos eleitos Dignai-nos, ó Pai Aceitar e santificar essas oferendas Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificar e sofrerenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Ele levou os olhos à voz ao Pai Deu graças E o partiu E deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comem Isto é o meu corpo Que será entregue por vós E do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente Deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue na nome da eternidade aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Eis o mistério da fé Que será derramado por vós e por todos Vós, Deus, Deus, nos libertaste Pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da baixão do nosso Filho Da sua ressurreição dentro dos mortos E a gloriosa ascensão ao céu Nós, Vossos servos E também Vosso povo santo Nos oferecemos, ó Pai Dentre os bens que nos deixes O sacrifício perfeito e santo Pão da vida eterna E cálice da salvação Recebem, ó Senhor, a nossa oferta Recebem, ó Pai, essa oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão E os dons de Mioquisedeco Nós nos suplicamos que ela seja levada A vossa presença Para que ao participarmos deste altar Recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos refletos de todas as graças E bênçãos dos céus Recebem, ó Senhor, a nossa oferta Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas Que partiram nesta vida Marcados como sinal da fé A eles e a todos que adormeceram no Cristo Concedem a felicidade, a luz e a paz Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos E a todos nós, pecadores Que confiamos na vossa imensa misericórdia Concedem não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos de Marte João Batista, Estevam, Matias e Barnabé E todos os vossos santos E por Cristo, por Cristo, Senhor nosso Concedemos o convívio dos rebeiros Por Ele não cessais de criar e santificar esses bens E distribuí-los entre nós Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Obedientes à Palavra do Salvador E formados por Seu divino ensinamento Nós vamos cantar e rezar A oração que o Senhor nos ensina Amor, nosso cristal no céu Santificado seja o Teu nome E venha, ó Deus, o Teu reino E seja feita a Sua vontade Pai, meu Pai do céu Pai do céu Pai, meu Pai do céu E esqueci Meu Deus, amor, vela com mim Velha com mim E seja feita a Sua vontade O alimento deste dia Dá-nos a dor Nós sempre E perdoai nossas ofensas De um modo maior Com o que perdoamos Pai, meu Pai do céu 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 E esqueci E esqueci E o Teu amor Velha com mim Velha com mim E seja feita a Sua vontade Pai nosso Estareis no céu Santificado esteja o vosso nome Venha com o nosso vosso bem Seja feita a vossa palavra Assim na terra como o céu O bom nosso de cada dia nos levante Revoai as nossas ofensas Assim como o nosso pergoso A quem vos tem pedido E não nos deixe sair de reação Mas livrá-los do amor E não nos deixe Estrair em tentação Mas livrá-los De todo o mar Vai lá, vai lá Vibrá-los de todos os mares, ó Pai E nos hoje a nossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegendo de todos os perigos Enquanto, vendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo, Salvador Vós também o poder e a glória Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olhem os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-me segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Queria convidar então a vocês Que nos assistem pela internet Agora na sua casa No seu lar Talvez no seu trabalho A dar, né Cumprimentar Se possível Com um grande abraço Desejando a paz do Cristo A paz do Cristo Esteja todos por vocês Cordeiro de Deus Quem tiras o pecado do mundo Tente piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Quem tiras o pecado do mundo Tente piedade Piedade de nós Cordeiro de Deus Quem tiras o pecado do mundo Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tiras o pecado do mundo Felizes Somos convidados Para o banquete oficial do Cordeiro Eis, irmãos O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu sou o Tito Que designa Mas te dê uma palavra Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Cristo Nossa Páscoa Por um lado Cerebrei-nos a festa Quando sempre O pão da gratidão E da verdade Aleluia Amém 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 Amém. 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 para que renovados pelos sacramentos pascais, cheguemos à luz da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, eu queria então desejar a todos vocês, que os porquianos aqui da nossa igreja, das capelas, da Capela São Francisco, da São Judas, da Nossa Senhora Aparecida, da Santa Rita, uma linda e feliz Páscoa. Que Deus abençoe realmente a todos vocês, que esse Jesus ressuscitado possa ressuscitar na nossa vida e dar muito ânimo para nós nessa nossa caminhada, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, onde nós não podemos nem celebrar direito a nossa fé, nós não podemos sair de casa. Mas então recebam o meu abraço aqui de pastor de vocês, de páreo de vocês, e pedindo realmente a graça de Deus sobre a vida de vocês. Que esse Deus de amor, esse Deus que ressuscitou, possa ressuscitar sempre em nosso coração e na nossa vida. Então agora eu vou dar a bênção final, encerrar a celebração. Depois nós vamos fazer aqui a adoração ao Santíssimo, e aí nós vamos sair em carrega, onde nós vamos passar em frente, então, das nossas comunidades. Quem puder, já ficar mais ou menos perto das comunidades, que é nas ruas, onde dá acesso às comunidades, que nós vamos passar com o carro de som, comigo e como o Santíssimo. Bem, o Senhor esteja convosco, e que Ele se dá no meio de nós. O Deus que pela ressurreição do nosso Filho único, nos deu a graça da redenção, e nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte nos deu a eterna liberdade, nos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente possais no céu, unir-vos a Deus para o qual pela fé, já ressuscitaste no batismo. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção de Deus chegue na vida e no lar de todos vocês. E agora então nós vamos começar a adoração ao Santo Santíssimo. Amém. 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 Nos céus nos descesou, Pai, Ele contém a confissão. Amém. Ó Deus, que esteja admirado, e o sacramento, nos deixamos do memorial de Vossa paixão. Concedem-nos da operação, Deus sacar as vestidas do Vosso corpo e do Vosso sangue, que espere que Deus seja de nós, a Sua e a Sua casa em toda. Vós, que viveis e rinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Santo nome. Bendito seja o Seu Santo nome. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Santo. 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 Bendito seja Jesus Cristo o Santíssimo Sacramentos da Igualdade Bendito seja o Espírito Santo do Pará Bendito seja o Espírito Santo do Pará Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendito seja a Sua Santa Imstrem jurídica Bendito seja a Sua Santa Im第一 Bendito seja a Sua Glóriaza Assunção Bendito seja a Sua Glóriaza Assunção Bendito seja o Mão de Maria Ving e Mãe Bendito seja o Mão de Maria Ving e Mãe Bendito seja o São José, seu Esposto Castíssimo Bendito seja Santo José Seu esforço para a gente Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Ó Deus Que Senhor nosso protege A nossa igreja da lição dos pastores Benditos ministros Reabora as nossas bênçãos Sobre o nosso Sobre o nosso Sobre o nosso Sobre o nosso Sobre todo o Estou achando a missão do Estado E todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Aí é o tempo brasileiro Passa constante E prosperidade Adorecemos entre os motivos De nossa vontade O Brasil É o que nos damos A cada um de nós Em particular O que somos Ou primários nos aldar Ou que ele Compreendava as nossas resoluções Tendo misericórdia Pelas nossas almas Os fiéis Que padecem O mundo Progatório Daí ao Senhor O descanso E a luz 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 Pai nosso Que estás no céu Santo e caro Seja o nosso nome Venha a nós O nosso próximo bem Seja bem A nossa saudade Assim que a terra Como o céu Como o nosso E a luz 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 Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Perdi E não nos deixeis A caída A luz E 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 a luz Ave Maria Cheia de graça O Senhor É o nosso Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita o fruto Vosso 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 Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por nossos Percadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo O Pai E ao Filho E ao Filho E ao Filho E ao Filho Então nesse momento Nós vamos iniciar A nossa caminhada A nossa processão A nossa caminhada Vosso twice Amém Adeus pêre Vosso O 삶 O Cristo Queremos -lo Seu Nugar Players Em Venha a fé, moço bem, os sentidos vão pegar. Amém, é o Pai, amém, e a Jesus o Salvador. Amém, é o Pai. Amém, é o Pai. Amém. 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 Amém.